2 de abril Antes da recuperação eu me sentia desequilibrado, amargurado e cheio de raiva porque a vida não se apresentava como eu queria. As pessoas não faziam o que eu queria. Muitas vezes fui capaz de manipular os outros, de mentir para tirar vantagem ou encobrir minhas faltas. Mas tudo sempre voltava para mim em forma de problemas maiores ainda. Casei precocemente achando que me livraria de uma família de malucos e o meu casamento foi um fracasso. Queria uma vida de conforto sem ter que trabalhar e bater ponto, mas depender do dinheiro dos outros foi humilhante e só prejudicou minha autoestima que já era tão baixa. Queria fugir do medo das responsabilidades da vida adulta, mas isso me levou a depender da opinião e decisão dos outros para os assuntos mais íntimos da minha vida. Então eu me sentia vitimizado e achava que aquelas pessoas das quais eu dependia financeiramente não me entendiam. Eu era especial, mas sensível. As ofensas e chamados de responsabilidade me machucavam mais do que os outros comuns. Em recuperação fui convidado a avaliar cada sentimento amargo que eu tinha e verificar qual era a minha participação nesses assuntos. Começava então o meu passo 4. Argumentava com a minha madrinha que eu era inocente, um prejudicado, nada tinha feito para ter sido tão massacrado por aqueles que deviam me proteger e me orientar. Mas minha madrinha me ensinou que se eu estivesse disposto a construir uma vida espiritual com o tempo, eu veria a minha vida com outra perspectiva. Devia confiar na orientação de Deus e procurar o que modificar. Lentamente foram surgindo soluções para dificuldades minhas que antes me deixavam perplexo e confuso. Comecei a ver que eu tinha escolhas, que não precisava mais agradar os outros para que eles gostassem de mim e cuidassem de mim. E eu e Deus poderíamos cuidar de mim. Me sustentar com independência e tomar minhas próprias decisões precisava de muito menos do mundo material do que eu acreditava. Podia escolher uma vida simples e cheia de paz, cheia de autonomia. Estava então crescendo espiritualmente. Meditação para o dia. O passo 4 permite conhecer meus assuntos e tomar decisões sábias. Meditação para o dia.